A CIDADE NO BRASIL 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 É, o negócio é vir com a equipe mesmo Porque pra vir de carro pra cá Tem trecho aí que fica ruim, né meu? Quanto que é carro 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 Olha lá, ó Olha lá, Alane, quanta Hortência O legal da gente, em vez de tirar foto em todo lugar É legal você filmar Depois você faz o Faz aquele O screenshot Da imagem que você quiser É verdade Você tira o que você quiser Não precisa nem tirar foto mais Que pesante 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 Aqui já é o acesso com a pedra lá? É, quase Que a pedra tá mais pra lá É verdade Pedra redonda, né? É, redonda A gente passou por aqui, né, Marcelo? A gente tava dando uma passeada ontem Aí... É, a gente pega uma estrada e vai embora, sabe? Aí virou de carro Aí uma hora a gente chegou na Avenida da Montanha Daí falavam que era pra subir pra pedra Daí a gente não subiu porque falamos Aí a gente não, então Por aqui a gente passou por aqui Você conhece Eu gosto de pegar a estrada de terra e andar Exato Gostoso Legal Nós pegamos um chalezinho bem ali no centro Pra deixar o carro lá e até pela cidade ali, sabe? Não pegamos assim Um lugar longe Pra gente ficar mais ali pelo centrinho, né? A minha sobrinha quando ela casou agora Ela fez o outro de mel agora em junho Ela veio pra cá Só que hotel que ela ficou, eu não sei o nome Era dois quilômetros longe do centrinho lá Dois quilômetros? É Lá ia à noite também, era meio escuro Não dava pra ir a pé, sabe? Então toda hora tira o carro Pra lá pra cá, pra lá pra cá Aqui em Monte Verde o maior problema aqui na cidade O pessoal reclama Nem tenta as ruas O pessoal reclama, o pessoal não acorda abrir lá, tá? O pessoal aqui reclama O pessoal, olha o fora aqui O pessoal reclama muito aqui a iluminação Tá, sim É Chegamos aqui na base da Pedra Redonda E agora que vai começar a caminhada, né? Caramba, já tem bastante gente aí Já deve estar caminhando aí por cima já, né? É É Bom dia Bom dia Bom dia Bom, até aqui Até aqui tá maneiro, né? Vai escolhendo aí o melhor lugar Tem que manter uma certa distância um do outro Pra poder ver o que tá acontecendo na frente, hein? Senão a gente tropeça Então a gente, essa trilha aqui vai dar lá a Pedra Redonda, né? É Segundo informaram Essa pedra fica 1.995 metros, é isso? É, né? 1.995? Não, 1.995 É quase 2.000 metros de altitude Olha o fodão grande, hein? Que bom que não precisa de GPS pra aqui, né? É só seguir a trilha Não, se bem que A gente tá em Águas Não, não, aqui tá certo Se bem que lá em Águas ele Lá em Águas é os 1.000 metros, né? Aqui é o dobro, né? A água da Juventude, tá? Opa A fã da Juventude tomou dela É da Juventude? Caramba A gente quer fazer uma jogada? A gente quer fazer uma jogada? Abastece a... Abastece a... Abastece a... A garrafinha A garrafinha tá cheia A garrafinha tá cheia A garrafinha tá cheia Não tomamos água ainda Não joga Faz o seguinte, pô, troca Troca, põe essa aí Nós estamos com a churrafinha É... É... É uma chassada Gente, patura aí Tomar uma aguinha aqui, vai, ó É uma chassada É uma chassada E vamos continuando Aja a perna, né? Ah, por enquanto tá maneiro O problema vai ser na subida, né? É... A gente não tem 4x4 não, né? É dois só Olha, é lá que nós somos? O quê? Lá em cima? Será que... Será que nem chega lá? Chega Chega Ah, eu sou... Eu ponho fé que chega Ah, eu já... Eu já fui ali em Síndia aqui Mais de 200 vezes, né? Como eu já conheço Caminho lá, vou esperar vocês aqui Ah... Esperto ele, hein? Alguma coisa tem aí, hein? Ah, quem já pode filmar? Quem já filmou? Não, eu já filmei Dali a gente pega o... O screenshot depois Não precisa fotografar Ô, mas tem alguma coisa estranha Que a gente... Que a gente vai... Que é... A pilha aqui vem mineira Caramba, aqui, olha só Espera aí, não, hein? É, ele fez uma boa observação O bagulho é lá em cima A gente vai descer, caramba Só que aqui é o seguinte Aqui eu vou dar uma parada aqui Eu, aqui, deixa eu tirar uma O fotógrafo aqui Aí a gente continua Aí vocês pausem pra foto, tá? Vai lá, tira uma foto pra lá e volta Oi? Tá Para aí um pouquinho, Lani Pra gente tirar uma foto Aê Deu certo? E vamos nessa Tudo bem aí, dona Lani? Essa pedra aqui não chega nunca Ah, isso aí eu sei Ah, isso aí eu sei Esse... Esse lago ali de mineiro Eu sei como é que é Segue as casinhas também ali? Ai, caramba Vou trazer a dona Romilda aqui da próxima vez Gostas da sogra, hein? Eu vou trazer a sogra Próxima vez Pior que vem mesmo Agora para aí que eu não sei onde é E agora, vira à esquerda? Ah, aqui tem um deckzinho Ah, aqui é o prêmio De tudo que a gente passou Aqui tem um prêmio, ó Tá vendo? Valeu Uia Trouxe o parapente? Ao invés de descer tudo isso Já vai por aqui Eu tenho o meu print aqui Bonito, hein? Olha a pedra mais linda Ô Ah, a pedra... A pedra redonda é lá em cima, né? É... É, muito legal É... Literalmente estamos no meio da mata Tranquilamente no meio da mata Ainda falta mais o que? Uns... Dez minutos? Melhor, né? Tomar uma aguinha, né? Ei, caramba É fresquinho, né? Dentro da mata, né? Pô... Vou dar uma parada aqui É, o negócio... Ainda bem que tem essas raízes aqui, ó Que ajuda a gente a... Finalmente chegamos aqui Depois de uma trilha enorme Com paradas para descansar e tudo Chegamos aqui Vocês estão vendo A mil novecentos e noventa metros É isso aí mesmo A pressão tá boa Não estamos sentindo nada de errado E vamos curtir a vista aqui Vamos ver Essa é a... Pedra redonda Caramba E o negócio é alto pra caramba mesmo E é bonito Ixi Tudo bem É bonito o lugar Tem muita pedra pra lá também Tem muita pedra pra lá também E aqui... Deslumbrante É muito alto Pela altitude da cidade É a mais ou menos uns 400 metros de altura esse morro aqui Bonito lugar Ainda bem que o sol deu uma abaixada Ainda bem que o sol deu uma abaixada, né? Oi? Pô, chegamos logo Ainda sem graça Eu achava que tinha mais uma meia hora ainda Ali não pode ir, né? Ali em cima não tem como, né? Não Ali em cima, digo Não Não se vai lá, né? Não, ela ainda falou nem aqui Não, mas ainda vai passar É tranquilo também Ah, depois eu vou lá pra ver o meio daquelas duas pedras lá Eu vou ver depois Olha quem tá aqui, ó Olha o nosso vizinho aí E aí? Tudo bem? Caramba! Ô, Lani Tô fazendo churrasco lá, ó Tô fazendo churrasco lá Ó a fumaceira Caramba! Fala do país É... Valeu a pena A trilha é complicada Realmente valeu a pena É bonito o local Pelo que me informaram Não dá pra pular de De parapente aqui Nem de asa delta Porque O que falta aqui são as correntes ascendentes Então O piloto ele decola E vai descendo, descendo E lá pra baixo não tem muito Campo de pouso perto não Aquele que dá pra ver aqui É bonito o local Ô Dani Ali é bem íngreme Poxa vida Tem que andar devagar aqui Não dá pra trapeçar não É Aqui Aqui é bem íngreme É aqui já é o abismo Rolou aqui já era É É dilumbrante Muito legal É uma pedra bem Tudo sarolinho Ela não é lisa Ainda bem Aqui é muita subida Acho que eu vou pular Já subimos essa trilha enorme Quanto menos subida tiver agora é melhor Que é mais maneirinha Pô até ela ver na trilha Mas veio andando anda Paulo Ah é é Assim não vale Só pra curtir o final só Aqui tem mais uma pedra Dá pra subir Não vou subir Ela é bipartida aqui É tem mais uma trilhazinha ali embaixo Bacana lugar Muito legal Aqui tem que estar com a perna boa Tem que estar com o joelhinho de ir Senão não dá certo É legal a vista daí Eu vou até aí Essa aqui é um pouquinho mais alta Que aquela pedra lá né Pedra balão né É um pouquinho mais alta Caramba E toma subida Poxa 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 Brincar não hein Olha ali Olha ali do lado do outro Poxa Ah eu já vi É tudo do rocha hein Olha só Oi Abre os pratos Uhuuu 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 Esse cara tem o jeito do Claudio um pouco né Caramba olha que pirambeiro aqui Aqui não tem jeito não hein Põe Poxa Poxa Ah Poxa Poxa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto